E aí a gente já pode entrar também, Alain, nessa questão aí da reforma do estatuto, se a gente quiser falar dos off-heel, o colégio eleitoral do Flamengo, que sempre está aí em discussão. Eu, como off-heel, também tenho interesse nisso, eu sou sócio off-heel do Flamengo, o Alain é sócio proprietário, e aí sou sócio, moro longe, eu preciso viajar muito para poder votar. E aí eu queria saber de você também, Valinho, sobre essa questão do estatuto, estabelecendo aí os requisitos aí que o pessoal está falando. Não, amor, ótima pergunta sua. O estatuto, eu, por acaso, no início da segunda... Foi a primeira reunião de deliberativa, nem se o Alain estava lá, em 2022, logo no início do segundo mandato do Landim, eu pedi a palavra e falei que, olha, a gente precisa ter um novo estatuto, esse daqui atual tem mais de 30 anos, ou vai fazer 30 anos, fez ano passado, a gente precisa do estatuto moderno, para que possa suportar o crescimento do Flamengo no futuro. Tem vários pontos aqui que precisam ser alterados, excluídos, outros que precisam ser incluídos, questão de inovação, a própria questão da organização, quer dizer, não cabe mais você ter VP, tipo, com pasta, você pode ter VPs, mas sem pasta definida, porque aí você evita do VP ir direto no diretor, vai passar o CEO, que é o que mais acontece hoje lá no clube, isso atrapalha muito a gestão administrativa do Flamengo. Então, assim, tem uma série de pontos, e eu concordo que um estatuto novo certamente iria reduzir bastante esses problemas de politicagem, paternalismo, porque seria uma coisa muito mais técnica, né? E eu entendo que esse processo deveria vir, deveria ter, assim, ser realizado, né, através de rubro-negros ilustres, né, principalmente advogados, que pudessem de fora para dentro, e não de dentro para fora, porque de dentro para fora você sempre corre o risco de fazer o estatuto para defender aquela gestão. E eu acho que o estatuto não tem que ser para a gestão, o estatuto tem que ser para o Flamengo, independente de quem esteja na gestão. Então, você pega aí uma série de juristas, advogados de renome, que tem muito rubro-negro, e pede, vamos pedir para eles fazerem um trabalho de um estatuto novo. Eles podem viajar, visitar, ou ver estatutos na Europa, que provavelmente são os mais desenvolvidos. O que a gente pode trazer aqui para o Brasil e fazer um estatuto que dê menos poderes ao presidente? Hoje o estatuto do Flamengo dá todos os poderes ao presidente, quer dizer, pode tudo. A gente tem que ter algum tipo de assunto, ou assuntos, você tem que dividir isso com alguém, não pode ser um só aprovando sozinho. Então, assim, o estatuto que serviu muito bem ao Flamengo nos últimos 30 anos, mas está completamente defasado, antiquado, e precisa ter... Eu pedi tanto para o presidente Landim quanto para o presidente do Conselho Deliberativo, Antônio Alcides, que dessem esse presente para o Flamengo, que o Flamengo merecia, mas, como até agora não saiu nada, provavelmente não teremos esse estatuto novo. Temos algumas emendas, remendas, mas não... Enfim... Para mim não é o ideal. Desculpa, mas por que você acha que isso não saiu? Já que seria algo tão importante, é o que você falou. O clube evoluiu absurdamente, o clube hoje está em um outro patamar, usando as palavras do Bruno Henrique, e o que você acha que acaba travando essa evolução hoje, Valinho? Eu entendo que, assim, a parte do Conselho Deliberativo são pessoas que têm até um pouco mais de resistência, mas eu queria entender, na sua opinião, você que é um cara que tem muito mais tempo aí, e mais experiência junto ali aos conselhos do clube, o que acaba atrapalhando essa evolução? Olha, para mim não tem nenhuma explicação plausível. Pode ser que não seja prioridade. Olha, isso não é prioridade. Eu acho que eles entendem que está muito bem assim, com emendas o Flamengo caminha. Eu discordo. Eu acho que com emendas a gente claudica, tropeça. Eu acho que a gente tinha que fazer uma coisa nova, geral, moderna, inovadora, incluindo inovação também, e aí vamos chegar aí na votação para o Marcos poder votar, não precisava ir ao Rio de Janeiro para poder votar. Então, assim, tem uma série de pontos que hoje o mundo mudou, o mundo não é igual a 30 anos atrás. Então, tem uma série de pontos que precisam ser. discutidos, isso não vai vir de cima para baixo. Isso vai ser uma minuta, um projeto de estatuto que vai ser levado lá à Assembleia, ao Conselho Deliberativo, para poder discutir os tópicos e aí sim aceitar comentários para cada tópico daquele que vier do projeto de estatuto. Talvez não seja a prioridade ou não sintam necessidade. Ou seja, se você sentar na cadeira e tiver a caneta na mão, eu posso te cobrar a modernização do estatuto do clube? Não, a primeira coisa que vai ser feita é porque, assim, tem que nomear uma pessoa que não seja, assim, tem que incluir todos os rubro-negros num assunto desse, tá? De todas as correntes. Quer dizer, não é só porque o cara é do meu partido, né, o da minha... Não, cara, tem rubro-negros, o cara pensa diferente. Qual o problema? A gente tem que ver, trazer alguém para liderar isso, formar uma comissão de estatuto lá, tem um nome diferente que eu esqueci, mas para... E esse pessoal trazer o estatuto para o Flamengo. Acho que deveria, de novo, trazer gente de fora, misturar, um pouco de gente dentro, mas muita gente de fora do clube, porque isso serve para alejar, trazer novas ideias. Quem está lá dentro, que, enfim, fica influenciado pelo próprio ambiente, pela história, enfim, eu acho que rubro-negros fora do clube, né, de... Renomados, juristas, desembargadores, juízes, advogados, a gente tem um monte de gente com bastante qualidade para fazer esse trabalho. eles dariam de presente uma minuta dessa para a gente poder discutir lá dentro e espero que quem venha liderar o Flamengo em 2025, no final de 2025, a gente possa fazer, quem sabe, no dia do aniversário do Flamengo de 15 de novembro de 2025, entregar um estatuto novo para o clube, que acho que seria espetacular. continuando falando aí um pouco sobre o estatuto, tem a questão da limitação do off-heel, que foi uma grande discussão ali no... na época que saiu essa questão da limitação do off-heel, e aí o pessoal falando, olha, ah, vocês estão... não querem que o pessoal de fora do Rio participe, a grande maioria da torcida do Flamengo está fora do Rio de Janeiro, e aí o pessoal da gestão falou, olha só, mas a gente está longe desse limite que colocaram, né? E aí tem a questão lá que todo mundo fala do colégio eleitoral do Flamengo, né? Só para a gente ter uma ideia, o Landim, na última eleição, ele foi eleito com 1.301 votos para um Flamengo de 45 milhões de torcedores, né? Então, assim, a gente vê que é um... Eu acho isso... Eu acho loucura. Eu acho loucura porque, os que votaram lá dá mais ou menos 2.000 votos, né? Que aí você pega aqui mais 284 do Marco Assefi, 283 do Mário Monteiro, 134 do Ricardo e 9 brancos ou nulos, né? Então, assim, vai dar aí 2.000 votos, 2.000 e poucos votos para um clube gigantesco de uma massa que movimenta milhão agora, mais de bilhão, a gente está aí com uma previsão orçamentária gigantesca e eu vejo que a gente deixa um pouco de fora uma parcela importante de quem realmente é Flamengo, né? Porque, às vezes, o cara que está lá no clube e vota, às vezes, nem Flamengo ele é, né? Ele usa o clube como... É um clube que está perto da casa dele ali, ele usa o clube e a vida segue. Tem alguma possibilidade, né? Tanto do Sócio Off Rio e essa limitação, eu queria saber a sua opinião sobre isso, como da ampliação do colégio eleitoral e aí eu falo dos sócios torcedores, né? Eu sou um sócio torcedor que não moro no Rio de Janeiro, né? Então, assim, o grande benefício do sócio torcedor, hoje, na minha opinião, é o ingresso, né? É a minha fila de prioridade para o ingresso, né? Eu moro em Brasília, eu ainda dou sorte, ainda vejo jogos aqui, né? Mas eu tenho amigos no Nordeste que falam assim, cara, eu sou sócio porque eu sou maluco pelo Flamengo, eu quero ajudar, quero participar de alguma forma, né? E aí, por algumas vezes, até na hora da raiva, assim, eu já falei até em live, assim, eu falei assim, cara, eu não sou sócio torcedor, eu sou sócio doador, eu dou o meu dinheiro ao clube, mas, assim, conscientemente, porque eu quero ver o Flamengo forte, eu quero ver o Flamengo conquistando, eu quero fazer parte disso, sou sócio off-heel, sou sócio torcedor, né? Mas, assim, as vantagens do sócio torcedor, elas poderiam passar por um envolvimento maior desse sócio, na vida política do clube. Eu queria saber a sua opinião sobre isso, Valen, e sobre, também, o off-heel, né? E essa limitação, se você pudesse falar um pouco com a gente. Tá, a questão do off-heel, teve a votação lá, eu, assim, eu não tenho nenhum problema em relação ao off-heel, em ter limitação, não. Mas a questão é a seguinte, Marcos, não bateu nem mil. Eu acho que se, olha, a pressão poderia ser o seguinte, olha cá, batemos em mil, queremos ser mais. Mas, pô, no momento que você está em 400, e até, enfim, acho que até deu uma variaçãozinha, mas estava em 400, a última vez que eu vivo, já tem algum tempo, era 400 e poucas pessoas, off-heel. Acho que tem que vir mais gente. O que, talvez, impeça as pessoas de virarem off-heel é a questão da votação online. Porque, pô, vou virar off-heel para quê? Se eu não vou ter que viajar de Roraima para o Rio para poder votar. Talvez, se você puser votação online, você estimule as pessoas a virarem off-heel. Acho que esse é um primeiro ponto. Segundo ponto, questão do sócio-sociedor, e vou passar no final para a questão do votar. Acho que sócio-sociedor foi um projeto muito bem sucedido lá em 2013. Ajudou demais, ajudou demais a questão das finanças, de trazer recursos para o clube, a torcida foi realmente parceira, como está sendo até hoje. Só que, assim, eu entendo que quando você faz um produto, você pergunta ao seu cliente o que ele quer, e não você diz o que ele quer. Ô, Marco, olha só, eu vou te dar aqui um desconto de 10% em farmácia. Ah, mas eu não quero isso. Não importa, eu que decidi que você vai tomar o seu sócio-sociedor 10% em farmácia. Pô, se quiser, pega. Não é assim, cara. Você tem que... Vamos, vem cá. O que é importante para você, além do ingresso? Não, eu moro em Roraima, cara, o ingresso para mim é muito difícil. Então, eu gostaria de ter isso, 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 isso. E vamos tentar mapear os desejos ou as necessidades de cada... da maioria, ver se é possível atender o que for possível atender. Olha só, cara, esse aqui é o que vocês pediram. Então, nós vamos fazer um sócio-sociedor de acordo com as coisas mais importantes que foram listadas aqui. Então, isso, eu acho que é o primeiro passo que deveria ser feito. E aí 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 E aí